Estamos de volta a 1h22, um bebê de 10 meses é o terceiro paciente no DF a receber o remédio mais caro do mundo. O medicamento custa mais de 6 milhões de reais. No colo da mamãe, com todo amor, cuidado e carinho, assim o Gael foi recebido, depois de passar pelo procedimento mais importante da vida dele até aqui. O Gael recebeu a dose do Zongesma, o medicamento mais caro do mundo, que é para a atrofia muscular espinhal, a AME. A família começou a suspeitar da AME quando o Gael tinha apenas 3 meses. Ele nasceu normal, mexendo, normal. Aí a partir dos 3 meses ele foi perdendo uma movimentação, com as perrinhas, não endureci o pescoço, continuava com o pescoço muito mole. Aí a gente começou a investigar, né? De lá pra cá foram diversas lutas na justiça, até conseguir a liberação do medicamento. O dia que eu internei com o Gael, que eu sou do diagnóstico, eu vi no pessoal do jornal que a medicação já estava aprovada pelo SUS. Mas mesmo assim, eu preciso de entrar na justiça para conseguir... O Gael é a terceira criança a conseguir o Zongesma aqui no Distrito Federal. Um caso que marcou muito foi o da pequena Chiara, que recebeu a dose do remédio em 2020. Nossa gratidão a todos que reconheceram que a Chiara não pode ser refém da burocracia do nosso país. Eu quero expressar e chamar a atenção de você, que é pai, que é mãe de um recém-nascido, de um bebê ali, de um actente que está em desenvolvimento, para que tenha extrema atenção às partes do desenvolvimento motor, para identificar sinais de morosidade do desenvolvimento motor de uma criança, porque isso pode ser sim um quadro de atrofia muscular espinhal, que é um caso em uma condição muito grave, tá? Que pode gerar a morte da criança. O Gael agora está se recuperando bem e está em casa. Vida longa ao Gael